Isso vai acontecer hoje, respira fundo, se concentra, que Dona Sete quer te revelar Isso que vai acontecer hoje, em seu dia, o hoje é o aqui e o agora que vocês chegam nesse vídeo Vamos juntos? O que vai acontecer hoje? Me fala sobre uma união, uma parceria feliz, um casamento O que é um casamento? É um compromisso São duas pessoas que entram num acordo para seguir em comum Buscando ou visando um objetivo, uma conquista Então me fala de uma conquista feliz, onde duas pessoas ou mais estão alinhadas no propósito Então me fala que nesse dia de hoje, parcerias estão favoráveis Compromissos, uniões, tanto amorosas como profissionais e pessoais Adequem a sua realidade Não duvide de que o sucesso pode te bater a porta E junto a alguém você pode ir muito, muito, mas muito mais longe E aí Obrigado.